Salve rapaziada, que a JP não é autorizada Rapaziada, estou fazendo um vídeo aqui depois de muito tempo, meu pai está aqui Rapaziada, adivinha onde nós estamos indo Fala ai pai, para eles A pedra do elefante, a gente subiu o morro Eles são na ladeira família Daqui a pouco vocês vão ver, vamos lá pai Não, vai filmando, vai subindo um grau Cuidado que fora não está indo Vamos lá Agora de primeira pessoa, meu amigo! Uhul! A laveirinha aqui é pequena ainda, né, pai? Só com a mão e a mão, hein? A mão e a mão vai arroscar nessa daqui, ó! Nesse sete telas! Aquele eu mudei um pouco na frente da tela. Segura, segura, que agora ele vai ter que arroscar. Aí, dá continuada no vídeo do João Pedro. Não subiu na pedra, gente. Ó, não é garoa não? O que que é isso aí? É fumaça? Tira a minha aí, pai. Vai subir? Agora então, vamos descer, ó! Patinho, tira uma volta aí, pai. Deixa eu filmar aqui, o canal do YouTube dele. Olha lá a moto lá, família, onde tá lá embaixo. Não, mas faz outro vídeo, mano, não tem o que eu tô falando no vídeo, cara. Não dá nada pro YouTube. Aí, rapaziada, estão aqui em cima da pedra da frente. Não viram, rapaziada. Vou virar aqui o celular. Tá muito vento, tem gente aqui, ó. Meu pai tá ali, ó. E aí, rapaziada, se você estiver gostando do vídeo, deixa o seu like. Deixa o seu like aí, família. Você estiver em cima da pedra. Eu vou mostrar o seu like. Eu vou mostrar o seu like aí, família. Você estiver em cima da pedra. Não viram, rapaziada. Olha a altura da pedra. Olha aí, rapaziada. Olha a altura da bicha, ó. Só neblina. Aí o povo vai descer lá agora. Deixa aí, rapaziada. Deixa um like. Quem quiser vir aí, Ribeirão Pires, na Pedra do Elefante, pode vir. É nóis.